É um inferninho, e a gente nem sai do palco. Mas hoje não é um inferninho. Já tentamos comigo e com vocês também, né? Em décimos. Então... Vocês pedem mais de mim e a gente volta. Mas o show não é bom, entretamente. E eu vou tocar agora uma música Que eu escrevi com 16 anos. Aí quem quiser, pode cantar junto. Não tem. É uma missão nova. Coolest. Mas eu vou deixar de esmalte. É melhor não levar mal. Mas eu pensava que era o pau. Cinco anos no meu quarto, escrevendo o jogal. Não dançava rock'n'roll. Preferia ver o show. Leirei. O pau inseticida quando eu tomo um beijo, meu. E a pau que abasantei o quê? É lá. De classe de idade. Eu compro chiclete. Dos anjos da cidade. De classe de idade. Olha o que é melhor não levar mal. Mas eu pensava que era o pau. Só morando em aldeia. E eu fiz coelhas. Feitos de bordel. Não saiba rock'n'roll. Enfrentinha bem no chão. Enfrentem. Eu gosto inseticida quando eu tomo um beijo, meu. Tem uma faca mas não tem meu queijo. Ela viveu um cinto de castidade. Chiclete. Os banqueras se todos. Coitadinho de mim Coitadinho de mim Coitadinho de mim Se quiser saber o resto da história Seguiru Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí